O bebê do papai, cadê? Que isso pai, já tem 19 anos Fica fazendo essa brincadeira velha feia Então toma, vai trabalhar Achou Vai ser esse mesmo que você quer? Tá bom no seu rosto? É, só vou recomemorar se é esse que eu quero É esse que eu quero? Eu gostei dele Mas é esse que eu quero? É, mas eu gostei tanto dele É esse que eu quero, né? Verdade Passaram fumada aqui no braço dele Não é porque o perlongo mordeu ela? Não, foi a cara mesmo Que pedido de seu papai Amor Oi Quer ver como é que tu fica quando eu dou um cheiro no teu pescoço? Claro Sim, fica na conversa Puta esse aí É o Nelson Mandela Da Da saga Peça homens pra fazer alguma coisa Eu pedi uma cebola pequena Olha o tamanho dessa cebola Quase do tamanho do meu dedo Oito centavos Oito centavos Quem que tá aqui Quem que tá aí? O Joel O Nono Vocês vão comer uma maçã E um petisco E depois vai passear O que eu falei? O que eu falei? Aqui que eu escrevi pra minha mãe Um homem Uma máquina Uma besta isolada Catarina Catarina Olha aqui filha Isso não se faz nem com cachorro Olha... Olha lá Olha lá Olha só E aí E aí E aí E aí E aí É forte! Eu vou poder te mostrar! Oh, que é forte! É forte! Você é forte! 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 Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e aqui a ré, tá? Ali, ó, tem a embreagem, o freio, o acelerador, aqui o volante e aqui a chave, ó, pega. Beleza, meu saco. Moço, meu amigo foi bom pra carne. Olha que... Filha, tem que arrumar o cabelo, não vai sair cabelo assim. Bateu na mãe. Você bateu o fio ou você só tava tirando o pão? Tá, 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 tá. Vamos passear. Veste, deixa a gente entrar, cara. Licença, mamãe, licença, cara. Licença, cara. Olha que cici é, né, mãe? Na mão. Olha o óbvio que vai ter. Avisou a hora que for bater. Vai, pode vir, pode vir. R$135,00. Ó. Fecha aí, irmão, velho. Mano, nós salvamos o passarinho muito doido. Mas agora, como nós estamos aqui, ó, em cima do banco, o passarinho quer pegar nós, louco. E nós tá trancado, o passarinho ressuscitou aqui, ó. Ressuscitou o menino, acho que ele quebrou a asa, mano. E o menino é bravo, ele quer bicar nós, mano. Olha lá, olha lá, ó, ó, ó. Olha se eu mereço. Esse mini tafarel, em pé pela casa, não quer ficar de roupa. Tira os casacos. Breno! Tu revirou os olhos pra mim. Tira a pantufa. Ó, o galo virou cobrador hoje. Cadê o galo? O galo só virou cobrador hoje, hein? É santinha, pra matar a saudade. Tão saudade, tá galinho? Olha, R$127,00. Olha lá, R$127,00 lá, já, na prontidão, já, aqui, ó. O Antônio não vai querer comer suxinha, né? Eu vou querer. Mas tu gosta? Mas eu gosto. Eu gosto muito. Qual que tu gosta? Eu gosto do berno. Cru ou assado? Tu gosta? Não, eu não gosto de cru assado. O que que faltou aqui, só? Ô, começa com o peixe. Peixe. Fala as coisas direitinho, minha Bia. Aí, galera, chegamos no nosso quartinho. Mostrar a cama de papelão. Curioso. Ó. Todo mundo tá no carro, papai. Tudo de papelão mesmo. Parece que é firme, vamos ver. Eita, que medo disso. Aprovado já. Mas tem vó, tem um pedacinho de ovo aqui. Tá desesperado, porque é o senhor Olha 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 Meme, quer uma? Quer goiaba? Quer É O que que você quer? Cabelece Ah, não, meme Gente, o que que eu faço? O que que eu faço? Meu Deus. Eu estava aqui na piscina do hotel, simplesmente vieram dois ele... Meu Deus do céu. Eu vou chamar seu pai. Amor? Olha a mãe, amor. Gente, olha só que vista linda que está aqui hoje. Nem, Eliseu? Está linda a vista aqui. Foi combinado. Acabou com a vista, Eliseu, pelo amor de Deus. Eu vou chamar seu pai. Vem cá, vem cá Boa tarde, tudo bem? Você tá sendo multada em 50 reais Porque no dia 23 de outubro de 2023 Você fez cocô e não lavou a mão É, por que você não lavou a mão? Ela não falou? Você esqueceu? Não chora não, calma, tá tudo bem Calma, a gente vai resolver, tá? Você quer chorar? Dá um abraço É brincadeira, tá? Você não fica breve com a tia, não A de amor B de baixinho C de coração D de dado F de escola F de feijão G de gato M de marido N de naconda Naconda? 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 É sua vez! É sua vez! Uma vez! Próximo! Um cachorro! A CIDADE NO BRASIL A DGOUP A DGOUP A DGOUP A DGOUP A DGOUP vai, olha! é o que? é o que? olha, 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 olha! olha aí, olha, olha! balança, mas vai! balança, mas vai! mas está aí, vai! queira! oi! 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 Vai um, dois, três e... Bebe. Que gostoso. Aí, tira o pé do freio. Vai acelerando e tira devagar. Pode tirar da embreagem. Tira da embreagem, tira da embreagem. Freia, freia, freia! Mano... Mano, é uma massa de pão. Dá molho ainda, mano. O que é que ela fez? Alguém. Mano... O seu pão tem nada a ver comigo, mano. É uma pedereta! Ei! Agora vai. Não, fica abaixado. Ai, vai caí de cara, tira. Às vezes é bom dar um susto na pobreza, viu? Nesse instante eu passei ali e perguntei quanto era um SW4. Só para dar um susto na pobreza mesmo. Não estou sem fazer nada. Às vezes está chegando! É um susto naég ficção no mapa. É um susto em um susto!!!! É um susto sür Aí a cabeceira vai aparecer, Natalícia Não, não tô vendo Eu tô vendo você Você tá amassando ele? Dá a patinha, dá pastel Dá a patinha Eu não tenho pastel, mas tem que comer mimida Oi, gente, eu tô chocada Com a cara de pau do bem barato Olha isso aqui, ó Caguei 13 reais no bife Pensei, tô arrasando, né? Seis e pouco, cada bifão desse Fui fazer agora, né? Tirei o plastiquinho, fui fazer agora meu almoço Cadê o bife? Vai, Zoião, vai Quer o grande? Quer o grande? Toma o grande Aí você vem no domingo, comer na casa da sua mãe, né? Chega aqui, olha o café da manhã que tem Bolo de cenoura Bolo de milho Quibizinho Torta de frango Cachorro quente E tem café com açúcar e café sem açúcar E ela ainda tá fazendo lasanha pra almoço E empadão Aliás, tá responsável por isso Ai, gente Eu esqueci de falar do biscoitinho que tava aqui, né? Ô, vai, e aí? Corteu o cabelo, desagradei Não gostei muito não, velho O cara me indicou você Você tem um corte diferenciado Tá no cara certo, viu? Corteu, eu morei nesse estande ali Foi, ele cortou? Ele já se emocionou Ah, rapaz Então, pronto, esse cara aí Esse corte mesmo, hein? Vambora Vambora, vambora, vambora E aí, velho Deixa eu ver aí como é que ficou o corte Ah, boa no patrão E aí Rapaz Me feriu do outro ali, velho Eu adoro ele com a pala Tá, é... Bom dia Tem que ter meus dedos? O que tu fez? Não fiz nada O que é que ficou? Foi? Não fiz nada O que foi o remédio que eu tomei? Ai Agressiva Assim não pode Está ouvindo? Assim se machuca seu pai Gente, eu treino porra demais E eu vou para a Urupeia Mas eu vou para a Urupeia Do desfalto Porque eu sou inteligente Hoje eu vou mostrar para vocês Que eu tive que comprar Uma Rafaiana Noma Um beijo No que O meu Três Três Hafaianas Minha Tchau 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 Cadê o Rogério? Eu não acredito É mesmo? É mesmo Nossa, cara Tá vendo? Tu ouvindo o que? Na minha cabeça Uma galinha? É Pega Sai 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 Vai Vai Luiz Vitton, toma, dá Nike. É isso aí, Lupe. Esperando a van para ir para a escola. Você estava doente, mas agora dá para você estudar, rapaz. Tá bom? Mostra aí para o seu público, mesmo doente, e você vai para a escola. Ai, Isabela. Meu, você tocou em mim. Você está de camisola? Você está de camisola? Eu acho que ela está dormindo. Será que ela está dormindo? Olha, tem uma técnica muito boa para descobrir se a criança está dormindo. Você faz assim, olha. Você pega o braço da criança, deixa no alto assim, olha. Se estiver parado assim no alto, é porque ela está dormindo. Vamos ver. Olha, ela está dormindo mesmo. Ela está dormindo mesmo, viu? Fala para ela, então. Fala para ela, então. Fala para ela. 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 Fala para ela, rapaz. Vai demorar. Vai demorar a chegar. Já estou avisando. Filme está atrasado. Filme está atrasado. Já estou... O filme não está atrasado, galera? A mulher do cara está reclamando aqui. E a mulher está aqui achando que eu não estou no cinema dela? Não, não, não. Eu não estou no cinema dela. O filme está atrasado, velho. Tchau, tchau.